E um pedreiro foi detido no bairro de Pão Amarelo em Paulista com quase 100 quilos de maconha. Dá nem pra dizer que era pra consumo próprio, né? Isso aí tem bairro aqui do Recife que demora bem uns dois minutos pra ser acabado. É muita maconha, 100 quilos de maconha, bicho. A turma demora, demora, só acaba depois de dois minutos. A droga estava dividida em tablets, estava na casa do cara. Ele disse que comprou na internet, veja aí. O balcão da delegacia ficou pequeno para a quantidade de droga. São vários tabletes de maconha, totalizando quase 100 quilos do entorpecente. O material estava na casa deste pedreiro, que fica no loteamento Conceição, no bairro de Pão Amarelo em Paulista. Nelson Aurino Xavier, de 32 anos, foi detido por uma equipe da Rádio Patrulha durante a noite de ontem. O suspeito estava na frente da residência quando os policiais passaram pelo local e resolveram abordá-lo. Nesse momento, Nelson estava sem os documentos. O comandante da equipe pediu a identidade. O pedreiro ficou muito nervoso e assim que entrou na casa para pegar a carteira, os policiais foram atrás. Logo na entrada do imóvel, os PMs sentiram forte cheiro da droga. Os 81 tabletes de maconha estavam dentro deste balde. No local, também foram apreendidos uma balança de precisão, este rifle calibre .44 e munições. Nelson e um jovem de 19 anos, que estava com ele na rua no momento da abordagem, foram trazidos para a delegacia de Paulista. Aqui, o pedreiro assumiu ser o dono da droga. Você trabalha com quem? Eu sou pedreiro. E o que mais? Tem uma bombonializinha, vende confeito. É um salão de beleza? Isso aí é da minha mão, não tem nada a ver comigo não. Você usa esses estabelecimentos para vender a droga? De jeito nenhum. E afirmou que comprou essa droga, que é uma maconha, que eles chamam maconha prensada, que teria vindo do Paraguai também, mas não informou quem vendeu a ele, e que cada quilo dessa maconha seria vendido, foi comprado a 1.500 reais, ou seja, ele ia pôr o preço em cima e certamente iria fazer pelo menos 3 mil reais em cada quilo desses 81 quilos de maconha. Estamos procurando um nexo de causalidade entre a atitude de Nelson e de Matheus, para ver se eles estavam trabalhando juntos ou se foi uma pura coincidência ele estar próximo a Nelson. Se eu entender então que ambos estavam traficando, todos os dois irão para a audiência de custódia. É uma pessoa que já veio do sistema carcerário, já foi preso por homicídio, já foi preso por porte de arma, então vai ter que ser feita uma investigação bem minuciosa para saber se ele apenas guardava ou se era o proprietário da droga. O pedreiro assumiu que a maconha era dele, e ele disse que tinha adquirido a droga pela internet, existe isso, é? Maconha pela internet? Mostra aí. Explica para a gente, Nelson, como é que você ia fazer para repassar todo esse material? Vamos arrumar-se, compadre, né, mano? Onde você ia arrumar? Não sei, ia chegar. A tua família sabe que você estava de posse dessa droga toda em casa? Não tem. Como é que você conseguiu esconder 100 quilos de maconha? Eu tenho duas casas, moro numa e a outra está desocupada, aí botei dentro da outra. Você recebeu quando? Não sei. Chegou pelo correio, foi? Chegou pelo correio. CEDEX? Ah, CEDEX. Você tem ideia de quando ia repassar esse material? Sem dúvida. Está anunciado na internet? Não, 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 não. Agora só confirmando, Nelson, você comprou toda a droga em um site? Toda a droga em um site. Qual foi esse site? Disponível, só agora.